Tô apaixonado por você Tô contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais Agora todo dia eu quero mais Fui me entregando, te amando, me enganando Que era um caso a mais, a mais Amanhã esqueço, viro tudo pelo abenço e depois bye bye Vai ser uma transa, um programa Depois cansa, logo chega ao fim Enfim Fui pegar seu nome, anotar o telefone Acabou tudo assim Tô apaixonado por você Nem sei como foi acontecer Eu era o dono do meu coração Agora tô com medo em sua mão Fui me entregando, te amando, me enganando Que era um caso a mais, a mais Amanhã esqueço, viro tudo pelo abenço e depois bye bye Vai ser uma transa, um programa Depois cansa, logo chega ao fim Fui me entregando, me enganando, me enganando Fui me entregando, me enganando, me enganando Tô apaixonado por você Nem sei como foi acontecer Eu era o dono do meu coração Agora tô com medo em sua mão Tô apaixonado por você Tô contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais Agora todo dia eu quero mais Tô apaixonado por você Nem sei como foi acontecer Eu era o dono do meu coração Agora tô com medo em sua mão Tô apaixonado por você Tô contando as horas pra te ver O telefone é longe até demais Agora todo dia Agora todo dia Agora todo dia eu quero mais